Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, câmera de espera. Já começando aí com o saguizinho no fundo, comendo umas bananas. Não esquece pessoal de estar curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal, também ativando o sininho das notificações para o YouTube estar avisando vocês quando sair vídeo novo aqui no canal. Também comentem o que vocês estão achando do vídeo e compartilhem com seus amigos para estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Continuando aí, tem vários senhaços e eu vou deixar o vídeo aí para vocês, porque vai aparecer bastante passarinhos aí diferente. Essa espécie é uma espécie muito bonita, mas os passarinhos não estavam deixando ele comer. Sempre ele estava assustado e apareceu poucas vezes. O que mais apareceu em todos os takes da câmera foi esse senhaço aqui, o azuladinho. Essa próxima espécie também apareceu bastante na câmera, se alguém souber o nome, deixa aí nos comentários para nós. Meio avermelhadinho. Bem bonito ele. Alguns takes do vídeo, pessoal, eu tirei o som por conta de pessoas falando no fundo e também o vizinho ligou o som bem alto lá. Aí, para não dar direitos autorais, eu tirei o som. Então, se aparecer algum vídeo sem som aí é por causa disso. Eu vou deixar os vídeos aí com vocês. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto